Em vídeo anterior, eu falo sobre a rotina 5S em instituições empresariais e educacionais. A partir desse vídeo, eu detalho o papel das pessoas. Para começar, vou tratar de um tema que tem a ver com o 5S e tem a ver com todas as pessoas. É o nosso jeito de agir e o nosso jeito de ser. Essa separação facilita você verificar porque faz o que tem feito. Exemplo, respeitar as pessoas é um jeito de agir? Então pense sobre essa pergunta. Você respeita as pessoas porque alguém está vigiando ou porque é sua natureza respeitar as pessoas? Sua natureza é o seu jeito de ser. Se você tem um jeito de ser saudável, vai se sentir bem agindo de forma saudável. Isso será bom para você e também para as pessoas com quem se relaciona. Quem é criado em ambientes e relacionamentos saudáveis tem tendência a desenvolver saudáveis jeito de agir e jeito de ser. Não é todo mundo que vive em condições saudáveis. Há muitas pressões negativas atrapalhando a nossa formação, a formação de nossas crianças. A proposta de viver 5S é praticar o 5S para melhorar o jeito de ser e o jeito de agir das pessoas. Para que se protejam e consertem situações negativas. Os três primeiros sensos de utilização, ordenação e limpeza são bem práticos. De ação, atuação. Eles têm a ver com o jeito de agir. Por isso estão associados às mãos. Referência e expressão colocar as mãos na massa. Pegar e fazer. Essa associação com as mãos é apenas simbólica, já que você pratica esses sensos para organizar pensamentos na cabeça. Praticar rotineiramente os três primeiros sensos aperfeiçoa o jeito de agir. Se alguém mandar você fazer, você faz. Porque é bom em agir, em entrar em ação. Assim são os filhos que obedecem aos pais, alunos que obedecem ao professor, trabalhador que obedece ao chefe. E o que acontece se pais, professora e chefe viajam? Bem, se não existir alguém por perto para mandar, não agem, não entram em ação. Volto com a pergunta. Você faz o que tem que fazer porque alguém manda ou porque é sua natureza tomar iniciativa? Se você só faz quando alguém manda, é sinal que você tem evoluído o jeito de agir, mas não evoluiu bem o jeito de ser. É senão que você incorporou bem os três primeiros sensos do 5S e não os outros dois últimos. Pessoas assim costumam ser obedientes, mas não têm costume de avaliar o valor do que fez. Nesse caso, os sensos seguintes ficam por conta dos pais, da professora, do disciplinário, do chefe, do auditor. Sem jeito de ser bem desenvolvido e saudável, a pessoa precisa ser monitorada pelos outros. Mais ou menos assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se ninguém manda, não faz. A vida para. Se alguém manda fazer alguma coisa errada, a pessoa obedece no erro. Fortalecemos o jeito de ser com os dois sensos complementares dos 5S, de saúde e de autodisciplina. Esses dois sensos são de emoção com o que foi feito. Avaliação, raciocínio, padronização, compromisso. Com o senso de saúde, você verifica se o que foi feito com os três primeiros sensos foi uma boa prática, ou seja, uma prática saudável. Se a resposta for sim, você padroneza esse jeito de agir. Aí, por que esse senso está associado ao coração? Porque o coração é símbolo da emoção, já que dispara quando nos emocionamos. De acordo com estudos psicológicos, sociológicos, neurológicos, nossa primeira reação é emocional, a partir do lado direito do cérebro. O raciocínio, do lado esquerdo, vem depois para dar suporte, organizar o sentimento, assumir compromissos. Combinando esses dois sensos, nossa emoção toma a iniciativa, define padrões para não perder o que foi feito e, racionalmente, com o senso de autodisciplina, assumimos o compromisso de seguir os padrões saudáveis. Assumir o compromisso de seguir padrões saudáveis é um passo bem firme para fortalecer o jeito de ser saudável. Com o jeito de ser fortalecido, você terá autonomia para iniciativas saudáveis, na próxima prática. Não dependerá tanto de pais, professores e chefes para fazer o que tem de fazer. O jeito de ser sintonizado com o jeito de agir promove bem-estar, autoconfiança e harmonia pessoal e social, no trabalho, na educação, na vida comunitária e particular. Assim, você se cuida para ter excelente participação no Grupo 5S, na Equipe 5S, como facilitador ou no Comitê 5S. Como você viu, usei várias vezes a palavra saudável. É isso que precisamos. Precisamos que essa rotina seja saudável. Em outros vídeos, eu trato de outros pontos do VV5S na rotina. Para ser lembrado das publicações, por favor, inscreva-se aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.